Olá caros amigos e seguidores, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou-vos mostrar o carro do Karate Kid. Sejam então muitíssimo bem-vindos àquele que vai ser não um vídeo de ensaio propriamente dito porque o São Pedro trocou-nos as voltas e chove a potes desde há vários dias e portanto tivemos que fazer aqui uma solução remediada com um vídeo no escritório. E este vai ser assim um vídeo em jeito de documentário porque este carro tem muito, mas muito que falar. Estamos a falar então do Build Your Dreams ou BYD como é conhecido para os amigos modelo Han e é o 3.9 S e é à partida vocês pensariam logo Ah, mas 3.9? Ah, mas o carro não é elétrico? Isso é o que? É um 3.9 V8? Não, é simplesmente porque a marca teve a ideia curiosa de chamar 3.9 S que é nada mais nada menos do que o tempo que o carro demora dos 0 aos 100 Este, portanto, é o BYD Han 3.9 S porque demora 3.9 segundos dos 0 aos 100 graças ao seu sistema de tração integral mas antes de passarmos à parte mecânica vamos começar pela parte exterior fui buscar o carro às instalações onde estão guardados os BYDs de parque de imprensa e o primeiro impacto visual foi epá, o carro é grande é grande e é largo são 4.99 m por 2 e pico de largura em branco e portanto o branco faz com que o carro pareça ainda maior assim de repente não é de repente, é mais ou menos de todos os ângulos diferente de trás, de lado, a 3 quartos o carro não me parece outra coisa que não um Porsche Panamera sobretudo o conceito em si do grande GT assim de linhas a atirar para o desportivo mas sobretudo a traseira eu acho que é por demais parecida com a de um Porsche Panamera com a grande desvantagem que o Porsche Panamera tem uma quinta porta e o BYD Han tem apenas uma tampa de bagageira bagageira essa que é relativamente curta com 410 litros de capacidade para um carro deste tamanho eu acho que fica claramente aquém dos seus concorrentes e também porque realmente a boca de carregamento acaba por ficar um bocadinho estreita não tendo realmente a versatilidade de uma quinta porta obviamente que essa tampa da mala é de assinamento elétrico podemos abrir e fechar a mala ou podemos até trancar o carro a partir da mala mas realmente contamos com 410 litros mais funda do que propriamente em termos de altura para arrumar objetos é bastante larga mas ainda assim eu acho que a mala fica um bocadinho aquém daquilo que são os seus concorrentes passando da mala para os lugares traseiros e graças a umas portas que abrem num ângulo muito generoso temos um acesso muito fácil imediatamente para os lugares de trás que são como é que eu vos hei dizer assim umas verdadeiras poltronas os lugares de trás são não só extremamente confortáveis como temos uma distância enorme em termos de espaço para os bancos da frente portanto é um carro cuja habitabilidade é claramente boa uma pessoa da minha altura eu tenho cerca de 1,80m com o banco regulado para a minha posição de condução o banco da frente eu atrás tenho à vontade um palmo desde os joelhos até ao banco da frente e assim que entrei para os lugares de trás eu percebi que realmente existe uma sensação de qualidade que supera um bocadinho aquilo que eu estava à espera deste produto chinês tudo está montado com enorme cuidado existe muita pele por todo o habitáculo há folgas mínimas entre painéis desde logo se percebe que está tudo montado de forma muito robusta e há uma sensação de acabamento realmente boa não há ali nada que eu diga assim ao primeiro toque que isto é fraquinho não, a pele é bastante boa o conforto proporcionado pelos bancos é excelente e aqueles bancos começam imediatamente por acrescentar bastante valor porque são não só muito confortáveis como são reguláveis em termos de reclinação do encosto isto foi o David a espirrar não levei a mal mas eu já estou habituado a estas coisas até que ele ainda não deu nenhum soluçozinho é alérgica chinesa diz ele o carro tem então uns bancos traseiros muitíssimo confortáveis largos e eu acredito que em largura cabem perfeitamente 3 adultos até mesmo o lugar do meio é perfeitamente utilizável porque o chão é praticamente plano e não há ali ninguém que vá pior obviamente que o lugar do meio não irá tão confortável quanto os outros dois mas tal como eu estava a explicar a regulação elétrica do encosto permite que possamos levar a uma posição mais descontraída até para dormir uma cesta em viagem ou mais direitos se o objetivo é irmos mais despertos por assim dizer depois os lugares traseiros podem ser ou não inundados com a fantástica luz proporcionada pelo teto panorâmico teto panorâmico esse que é de abrir elétrico mas também tem uma cortina de abrir e fechar que pode ser regulável quase que ao centímetro em termos de abertura e fecho e tudo isto é controlável a partir dos lugares traseiros num ecrã que existe no encosto de braço que está entre os bancos e nesse encosto de braço está um enorme painel digital um mini iPad com que podemos controlar uma miríade de funções dentro do carro eu diria que quase que infindável desde a climatização do ar-condicionado para todo o carro só para trás o aquecimento dos bancos traseiros a ventilação dos bancos traseiros a abertura ou fecho do teto de abrir a abertura ou fecho da cortina em pele controlar o esquema de música mídia regulações de som a bordo e portanto os passageiros de trás estão têm ao seu dispor uma série de funções de controle para quê? porque esta versão do BYD não é à toa que se chama executive claramente prevê que muitos dos seus ocupantes dos gastos traseiros sejam o patrão e uma das funções obviamente que ali tem é a possibilidade de pegar no banco do pendura e mandá-lo todo para a frente a partir desse ecrã digital todo tátil é possível empurrar o banco do pendura todo para a frente e o passageiro que vai então em justa posição com o condutor pode ir de pernas esticadas e deitado para trás como se a bordo de um A380 da Emirates se tratasse a única coisa que eu acho que um carro desta categoria e apesar de ter vidros escurecidos nas portas e vidros escurecidos na traseira acho que para aumentar o nível de privacidade de um carro com este tipo de conforto umas cortinas nas portas se fossem elas manuais ou elétricas eu acho que seriam acho que seriam de esperar as portas contêm uns botões muito engraçados em forma de banco muito intuitivos de usar para acionar ou mudar o reclinar do encosto dos bancos traseiros temos comandos dos vidros à nossa frente na zona central temos também os comandos do ar-condicionado para desligar ou ligar ou as grelhas de saída de ventilação e realmente com muita luz habitável mas é realmente e reforço os lugares atrás são realmente uma das zonas melhores para se circular neste BYD porque realmente o carro é super espaçoso atrás quando me sentei depois no lugar do condutor obviamente naquilo que é o meu posto de pilotagem ou de condução pude então explorar um bocadinho melhor as funções de utilização do carro e foi ao volante que eu me percebi dali já de algum índice de qualidade chinesa em algumas coisas ou seja apesar do carro ser quanto a mim muito bonito por dentro acho que esta conjugação de cores do carro branco por fora com marrom por dentro um castanho assim tipo em tom uma castanha o carro tem uma cor muito bonita de interior há ali alguns botõezinhos no volante aquele plástico daqueles botões não me parece de tanta qualidade quanto outras coisas dentro do carro e depois os botões presentes na consola central junto à mancha da caixa de velocidades que é iluminada nas cores que nós escolhermos esses botões também me parecem algo frágeis eu diria que é os botões em conjunto com o grafismo do ecrã central e do painel do cluster de instrumentos quanto a mim são as únicas coisas que claramente dão a entender que este carro poderá ter um nível de qualidade um bocadinho abaixo daquilo que serão os seus concorrentes não chineses mas atenção que absolutamente perdoável não é algo que eu diga é inadmissível um carro deste ter um botão deste não é aquilo que eu notei como sendo de qualidade perfeitível acho que era ali que se calhar a BYD podia ter feito um bocadinho melhor e tornaria o carro se calhar não diga isento de crítica mas ficaria difícil de dizer porque é que eu hei de gastar 70 mil euros no i4 quando eu posso gastar 70 mil euros neste carro que traz uma diversidade de equipamento e uma imensidão de equipamento muito superior mas a posição de condução é excelente é possível de chegar a uma boa posição de condução graças às múltiplas regulações elétricas com memórias do banco do condutor e do passageiro que também são aquecidos e ventilados o volante também pode ser aquecido e depois temos também um sistema a bordo da DIN Audio com carradas altifalantes e um gigantesco subwoofer na mala e o carro tem realmente uma qualidade de som muito boa e realmente é um carro muito agradável de estar ao volante o volante quanto a mim esteticamente não é dos mais bonitos não gostei daquele género de tronco assim ao meio com os comandos do cruce controle inteligente das funções do painel da regulação do som e depois não sei porquê mas eu tive a sensação de que o volante está torto ou seja eu não me senti a conduzir com as duas mãos exatamente no mesmo plano eu senti que o volante estava um bocadinho como se a minha mão direita estivesse ligeiramente recuada em relação à mão esquerda não é nada que eu notasse de estranho provavelmente é só uma questão de ilusão de óptica ou o que quer que seja mas eu senti que sentado ao volante a direita que eu teria o volante um bocadinho puxado para a direita mas enfim se calhar é só é só impressão minha na consola central temos os comandos que agregam o sistema de auto hold do travão de parque o sistema de climatização o sistema da regulação da regeneração da regeneração ou da capacidade de regeneração dos motores elétricos e também os modos de condução que podem ser três eco normal ou sport em eco que se pisarmos a fundo não temos a capacidade toda de aceleração só temos realmente em sport mas é realmente esse conjunto aí de botões que me parece um bocadinho de menor qualidade temos uma zona muito ampla de arrumação junto ao apoio de braço com duas tampas que abrem e com uma zona de carregamento para telefones sem fios junto à zona dianteira temos ainda mais um porta copos e mais outra zona de arrumação e há tomadas USB e USB-C mais ou menos pelo carro todo porta luvas também é de dimensões bastante generosas refrigerado bem como também o apoio de braço as bolsas das portas são enormes e do lado do contor temos trancar destrancar vidros bloqueio das crianças temos tudo ali à nossa mão e bem como realmente as tampas muito bonitas e bem organizadas no sistema áudio DIN áudio que tem uma excelente potência de som o cluster dianteiro pode ter uma de duas versões ou fashion ou clássico portanto ou mostradores redondos ou mostradores assim um bocadinho mais futuristas eu acho que a organização de informação não é má nem é boa é como o melhoral não faz bem nem faz mal nem antes pelo contrário não achei particularmente bonito mas também não é não é feio a utilização das funções requer alguma habituação não está organizada à moda europeia diria eu é um bocadinho requer ali algum algum trabalho de habituação de volta daqueles comandos inclusivamente também alguma da informação que está traduzida para inglês e quanto a mim com traduções um bocadinho esquisitas porque por exemplo o modo em que temos uma regeneração mais forte de travagem a BYD chama-lhe Larger o que é que Larger tem que ver com regeneração mais forte ou mais fraca quer dizer não há assim muito por onde perceber e depois todo o software basicamente ou só pode ser em inglês ou é em inglês ou é em inglês e portanto quero especular que também poderá ser em chinês mas desaconselho vivamente alguém que a ponha os menos em chinês pois desafio a encontrar como é que se volta a pôr em inglês o que é que eu achei demais o grafismo realmente não é dos mais ricos não achei que fosse particularmente bonito o Head-Up Display que pode ser ligado ou desligado tem realmente uma boa projeção de imagem eu não sou grande fã dos sistemas de Head-Up Display eu acho que distraem na condução sobretudo em ambientes escuros eu à noite desligo sempre o Head-Up Display porque faz-me confusão e o nosso cérebro vai ali foca-desfoca para uma distância ou para a estrada ou para a parte do vidro e eu não sou grande fã da utilização do Head-Up Display e depois temos realmente aquele ecrã central que agrega todas as funções do carro esse ecrã central o que é que eu ia dizer tem uma dimensão para ir de 3 ou 14 polegadas parece realmente um ecrã de um computador normal mais uma vez o grafismo não me parece brilhante a definição de imagem não é das melhores há situações e ícones que durante o dia ficam demasiado claros obviamente se calhar pode-se ajustar o brilho mas a resolução do ecrã não me parece ser das melhores e também a capacidade tátil não foi nem uma nem duas nem dez vezes que eu tive que carregar duas vezes no comando para ele realmente obedecer não sei se é uma lentidão da resposta ou se é pura e simplesmente o ecrã que não tem um nível de sensibilidade assim tão grande uma falha imperdoável neste carro desde o princípio é não ter compatibilidade com sistemas Android Auto não sei sequer se terá Apple CarPlay mas Android Auto não tem a única coisa que tem é uma aplicação direta Spotify e portanto quem tiver conta no Spotify pode entrar diretamente na sua conta e tem realmente ali as definições de Spotify o carro pode servir de hotspot essas coisas das todas através da ligação ao vosso ao vosso smartphone o carro tem uma série de menus e tem uma navegação bastante generosa bastante intuitiva de utilizar mas tenho pena realmente não ter ali o meu Waze ou o meu Google Maps e depois tem uma coisa muito engraçada que é o sistema de câmeras do carro que é o Car Image e o Car Image basicamente não funciona só para as manobras de marcha atrás nem de apoio ao estacionamento o Car Image funciona por simplesmente eu posso carregar no Car Image e vou a rolar com o carro e eu tenho imagens em 3D do carro em tempo real o que é algo de é giríssimo eu acho que é muito engraçado podermos ver o carro a rolar na estrada em tempo real com outros carros graças ao sistema de câmeras periféricas que o carro tem nos retrovisores à frente e atrás e ele constrói toda essa imagem digital mas quer dizer aquilo que qualquer dia já não precisamos de um videógrafo para gravar o carro basicamente o carro autograva-se do lado de dentro é engraçado depois tem todos os sistemas obviamente de apoio de estacionamento automático de controle inteligente enfim a condição semi-autónoma podemos conduzir sem mãos durante algum tempo até o carro nos pedir realmente para pormos as mãos no volante porque na Europa não temos realmente essa permissão de conduzir esse nível 4 ou 5 ou logo que é de condição autónoma mas o carro tem um nível de automatismo realmente muito singular esse sistema de câmeras é realmente de altíssima resolução e podemos ver o carro de todos os ângulos e mais algum seja à mão ou seja através de botões de detalhe podemos ver em 3D podemos ver em 2D podemos ver a câmera ABC 1, 2, 3, 4, 5, 6 quer dizer aquilo é quase que parece um estúdio de televisão do género câmera 7 vai câmera 2 agora câmera 3 mostra-me um plano de traseiro é um bocado assim e interage em tempo real se eu abrir e pisca até o pisca aparece a acender na imagem da câmera é realmente um feature engraçado outro feature engraçado que o carro tem é uma câmera por dentro e para fora ou seja desde que o carro esteja estacionado com o parque ligado nós podemos tirar fotografias dentro do carro com os passageiros portanto temos uma câmera na parte de cima do carro com uma tampinha de deslizar para obviamente proteger a nossa privacidade não vamos nós achar que estamos a ser espionados pela própria BYD mas dá para tirar umas fotografias engraçadas dá inclusivamente para fazer vídeos seja para fora seja para dentro portanto até podem ser usados para proteção de qualquer coisa ou de um roubo ou de um acidente ou do que quer que seja e portanto é muito engraçado ter esse sistema obviamente isso só funciona com o carro parado e com a caixa em parque e portanto quer dizer o carro tem todo um nível de regulações possíveis imaginárias de ar-condicionado tem um sistema de purificação do ar em que ele basicamente diz qual é que é a qualidade do ar do lado fora do carro e a qualidade do ar do lado dentro com a ionização e outras coisas do género e depois temos todo o vehicle settings que é uma coisa que nunca mais acaba felizmente neste carro e apesar das ajudas eletrónicas hoje em dia serem uma uma realidade presente nestes automóveis este dá para deixar desligado ou seja desligamos o lane assist e desligamos eu não sei o que e ele fica desligado não é como aos carros alemães que um gajo desliga e depois vai ter que se parou e voltou a entrar para o carro e ele já está tudo ligado outra vez portanto felizmente este setting é está desligado está desligado acabou não se volta a ligar é realmente é de louvar que não sejamos obrigados a ter que levar com as ajudas eletrónicas 5 em 5 minutos é portanto assim o overview deste carro eu diria que o carro do lado fora é um carro bonito eu acho que o carro está muito bem conseguido para mim a única coisa que discutível são aquelas grelhas ali junto ao pilar o pilar C aquelas grelhas assim emprateado junto ao pilar C o carro está muitíssimo bem conseguido do ponto de vista estético com todo um espetáculo de luzes cada vez que chegamos ao carro quer na parte da frente quer na parte de trás o carro tem um sistema de reconhecimento da chave e os puxadores das portas saem ligeiramente para fora para nós podermos abrir as portas mas por questões aerodinâmicas eles voltam a recolher e este BYD é absolutamente recordista do ponto de vista de aerodinâmico estamos a falar de um CX de 0.23 o que é muito contribui também para ajudar a uma boa autonomia a que este BYD Han é capaz portanto o carro é esteticamente muito feliz acho que tem muita coisa parecida acho que tem ali muitos rasgos de Porsche Panamera especialmente a parte de trás toda a iluminação à volta em LED a iluminação em LED para a frente é completamente inteligente tem um sistema de máximos automáticos deixamos aquilo tudo ligado e ele gera aquilo tudo por forma a não encandear ninguém portanto é um carro completíssimo do ponto de vista de equipamento não há rigorosamente nada que lhe falhe é essa obviamente a obrigação necessária quando se lança um produto chinês cujo preço neste momento deste BYD Han Executive já ultrapassa os 72 mil euros ainda assim se eu pegar neste carro e olhar para um Skoda NA Coupé como vocês viram há uma semana ou duas o preço é o mesmo eu confesso-vos eu preferia 30 vezes ter um BYD Han muito sinceramente preferia pela parafernalia de equipamento pela potência pela autonomia por tudo preço por preço eu preferia ter um BYD as baterias já são deste ferrofosfato portanto são baterias com uma garantia de degradação muito reduzida apesar de serem mais pesadas este BYD Han pesa quase 2300 kg na balança mas efetivamente são baterias não é à toa que as outras marcas todas andam a comprar baterias made in China por alguma razão há de ser e este BYD portanto tem esse material propriamente in-house em termos de condução e passemos à parte técnica este BYD Han 3.9 S que faz 3.9 0-100 porquê? porque é um tração integral com dois motores com uma potência combinada de 517 cv temos um motor de 240 pcs cv à frente e um motor de 272 cv no eixo traseiro é um tração integral equipa com jantes 19 polegadas com pneus 245 às 4 rodas na frente temos inclusivamente travões com maxilas brembo de 4 êmbolos e discos perfurados e ventilados tal e qual como atrás também e o carro tem realmente uma aptidão de andamento muito simpática apesar dos seus 2.300 kg rubrica 3.9 do 0-100 que não é nada de desprezar é um carro muito interessante do ponto de vista de andamento tem a sua velocidade máxima no entanto limitada a 180 km hora a marca anuncia mais de 500 km de alcance para este Han ele equipa com uma bateria de 85 kWh úteis e portanto eu diria que num mundo real e tendo em conta os consumos que eu consegui fazer com este BYD numa mescla de cidade autostrada e voltinhas os consumos andam ali na casa dos 20 21 kWh por cada 100 km portanto para uma bateria com 85 kWh úteis eu diria que em bom rigor aquele target que deverá ser logrado com alguma facilidade são 380 400 km dependendo dos andamentos acho que se andarmos muito em cidade talvez consigamos fazer 450 km mas também meu Deus se queremos um carro para andar na cidade não precisamos de um carro com 5 metros de comprimento com 2300 kg e com 517 cv para isso basta um BYD Dolphin que é o pequenino com 29.990€ que eu também estou curioso para ensaiar portanto é um carro do ponto de vista de condução extremamente confortável foi a primeira sensação de rolamento é o conforto e curiosamente o rolamento inicial é acompanhado daquele som típico dos elétricos que fazem para o lado de fora que no caso do BYD é assim uma parece uma lamoria eu não gostei nada do barulho é assim é assim uma coisa mesmo eu vejo por exemplo os alemães têm um som presente assim um som impactante é assim um som chamemos-lhe grosso este não este é um som de cana rachada não gostei nada eu espero que os outros modelos não tenham este som igual porque se este é o som de marca é piroso é mesmo piroso é um som assim tipo é um som esquisito e ouve-se bastante não é assim um murmúriozinho não este é uma lamoria mas depois de passados os 30 ou 40 km o som felizmente cala-se e em estrada aberta o carro desenvolve com muita facilidade como é óbvio graças aos seus 500 cv e 700 Nm de torque instantâneo o carro anda muitíssimo bem tem uma postura dinâmica quanto a mim normal eu diria que para um carro desta tipologia é um carro relativamente baixo o peso extra da bateria garante-lhe um centro de gravidade bastante baixo e portanto o carro tem muita aptidão para curvar o travão não é dos piores do ponto de vista de modularidade bastante melhor do que outros elétricos que eu pude experimentar num passado recente e é um carro sobretudo muito confortável muito macio e bem sonorizado porque nós estamos sempre à espera ah é um chinês e vai fazer barulhinhos todo lado meus amigos 130 140 km por hora é assim o som lá dentro e depois o som lá dentro obviamente que fizeste barulho de fora ou não com aquele sistema de in-audio com o Spotify ligado e com um sistema de luzes ambientes nós podemos escolher numa parafernália de um bilhão e seiscentos milhões de cores que podemos escolher essas cores para trás para a frente para o lado para não sei o que a intensidade das luzes que nós queremos temos inclusivamente as luzes a acompanhar a batida da música que nós estamos a tocar isso é espetacular pá porque dá um autêntico ambiente de discoteca a bordo e portanto acho que são pormenores muitíssimo engraçados e um bocadinho fora da caixa naquilo que se pretende ou naquilo que a BYD pretende ser uma limusine de luxo tem pormenores muito desopilantes que eu acho que acabam por apelar a uma clientela também ela é um pouco mais jovem não é só para o senhor de 60 anos que quer comprar uma limusine muito espaçosa porque acho que o senhor hoje em dia desta geração de 60 anos provavelmente não saberá operar com nem um décimo das funcionalidades que o carro permite oferecer mas pronto verdicto final eu gostei bastante do BYD Han surpreendeu-me pela positiva apesar de ser um carro chinês com 72 mil euros de preço mas é um carro que no geral é um produto muito bom zero barulhos parasitas bem construído muito sólido tirando aqueles dois ou três pormenorzinhos que eu já referi aqui não acho que o carro se possa dizer ah isto vê-se logo que é chinês não ponto já tenho ensaiado carros de outras marcas se calhar até mais caros com outros pormenores que eu diria aqui é inadmissível acho que o BYD está muitíssimo bem conseguido acho que é um produto que vai dar cartas no nosso mercado seja o Ato 3 seja o Dolphin seja o Seal acho que vão ser produtos muitíssimo interessantes e este Han como flagship topo de gama se nós pensarmos que custa o mesmo que um ID4 ou um ID5 bem equipado ou que um Skoda NA Coupé acho que este carro consegue oferecer um conjunto de predicados muito superior a qualquer um desses automóveis portanto meus amigos é este o meu verdicto pelo BYD Han 3.9 V8 ai não perdão 3.9 S que é o tempo que ele demora dos 0 aos 100 espero que tenham gostado lamento não ter feito um vídeo típico na rua mas o São Pedro não foi grande Electrohead e disse-nos assim tomem lá a chuva durante 3 dias e portanto tivemos que gravar o carro literalmente a fugir da chuva portanto é isto meus caros não se esqueçam de subscrever o canal ativar as notificações deixem-nos os vossos comentários se apreciaram ou não o conteúdo deste vídeo e até à próxima Tchau 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 Tchau